Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Falemos amigos, peidaka e tal falando todos Bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Guerra 5 E hoje aqui nós E somos dois A gente tá com pouco equipamento A gente tá com pouco equipamento Mas eu já tenho aqui Eu já tenho um plano preparado pelo menos pra mim hoje Que eu pretendo fazer algumas coisinhas pra guerra Que vai ser Um equipamento do Tinkers Construct E você vai fazer o que? Eu vou fazer Mais uma parte da armadura Então pode de Iron Ou de Bronze Ah sim Ah vai poder Bronze? Ah que ótimo Então eu já vou aqui tentando começar a pegar as coisas Pra fazer o Alomite que vai ser o item que eu pretendo fazer A minha espada A minha Rapia na verdade E também a do Kevin e tal E pro pessoal que mais Que quiser mais Aqui tem a sainha escura Deixa eu pegar um XP aqui Que? Isso aqui eu vou fazer tudo automático depois O que que tu vai fazer automático? Pra pegar o Zorbear Ah tá ligado Então consumindo aqui o Zorbear Beleza Então pra fazer esse Alomite Facilmente A gente vai precisar de Apenas Obsidian Iron e Aluminum Na smelter Deixa eu diminuir aqui um pouco o som que tá alto pra caramba Beleza Isso que eu tô com a perda Então Tô precisando do Aluminum Que que tem porra de alumínio Tem copo em algum baú por aqui viu Que eu já passei Aqui tem a obsidian aqui Acho que esses onze tá bom já Vamos fazer do zero mesmo Vamos fazer do zero o que? O... Os itens Calma Não precisa ligar Cara Era bom Ore de Iron Aqui Iron Ore Pegar uns Dez E Aluminum Cadê os Aluminum Aqui dez Isso Não vai precisar de mais Caso eu queira fazer tudo isso Bom Eu acho que vai dar certo isso aqui Acho que vai ser bem rápido na realidade Acho que não vai dar nem o episódio todo Porque eu já tinha as coisas tudo prontas aqui Eu nem sabia Bocano O pessoal minera, tá ligado? Isso que é o bonde do cara Ter casa em equipe Juntos É É só chutar os que tem jeito e fica Fazer tudo separado Então você tem umas três pessoas que eu... Mesma coisa praticamente Gosto com isso E né daí eu... Também teve galera pedindo Vamos fazer o sistema de aparelho de energia Tipo assim Mais pra frente Caraca agora Meio complicado É meio complicado Meio só um pouco complicado É meio Tu sabe pra que serve essa desgraça desse... Não, peraí Tem um... Tem arco agora Que eu nem sabia que tinha Tem essa porra aqui Skite Skite Sei lá Skite Lumber Axe Foda Battle Axe Cleaver É Eu coloquei uma versão beta Do Tinkers ali Entre aspas Oi? Eu coloquei um entre aspas Beta ali Que daí tinha umas coisas a mais e talvez tava Não será pra tudo Ah Bom aqui é simples Quando queimar tudo Que eu imagino que já esteja queimando Ó Tá queimando aí É só a gente apertar aqui Que provavelmente vai sair o que a gente quer Provavelmente A gente tem que esperar pra ver Bom aqui já formou o Montanha Aluminum Deve tá misturando daqui a pouco com o Iron E depois com o Obsidian e formar o que eu quero Eu espero que forme o Alumite Se a gente observar aqui nesse livro É... Materials in Doom eu acho Deixa eu ver Acho que é esse materialzinho de um vermelho Acho que é o Smelt Coisinha É não, é esse aqui Ó A gente vai ver que no Alumite A gente tem que a durabilidade é 550 Ou seja, é baixa Não É altinha na realidade É altinha É uma quantidade boa Tem um Handle Modifier de 1.3 Vezes Que é tipo Minerar Mineração Full Tool Durability Eu não sei o que quer dizer Acho que se você fizer uma Uma... Um equipamento completo de Alumite vai ser 715 Ao invés de 550 Ah não, Mining Speed aqui é Esse Handle Modifier na realidade eu não sei o que é É, eu tenho que pesquisar mais Esqueci, eu sabia antes O Mining Speed é 8 Que é bom Eu acho É... É... É bom Mining Level 4 Cobalt Ou seja, ele pode minerar o Cobalto Isso vai ser bom pra fazer também a picareta que a gente vai poder quebrar o Cobalto E é... O Base Ataque dele é de 1.5 Corações Ou seja, é bom E ele tem a habilidade Reinforced Level 2 É bem interessante Enquanto eu só tô fazendo o cloverais Então agora só falta queimar o Obsidian Falta pouco E eu imagino que forme aqui o... O que a gente quer Vai Obsidian, vai Ó, tem mais... Tem mais... É... Mais moldes aqui Mas eu prefiro fazer da forma tradicional Melhor Bom, aqui... Eu pensei agora, eu ia precisar fazer um Piston O... O Verizer Mas eu já tinha pronto Hehehe Perdi tanto tempo Eu não sei aqui qual foi o problema Tem 3 de Alumino Acho que eu tenho que botar um pouco mais de Alumino Botar mais 2 de Alumino E ver se a gente consegue tirar mais um pouco de... De Alumite Eu não sei se se eu clicar aqui vai ser Alumite Ou se vai sair outra coisa Eu espero que saia Alumite É, saiu Alumite Então se a gente esperar Ele secar quando secou A gente pega e temos aqui um Alumite Angot Acho que dá pra 2, mais ou menos É, quando acabar aí... Esse aí, pronto Acho que foi o último Ah não, tem mais um Alumite Pronto O último Alumite Ok, temos Alumite Três Alumites E eu acho que isso aqui já dá pra fazer alguma coisa interessante Deixa eu ver Ahn... Oi? Tá com carvão aí? Tô Tô com bastante carvão, aliás Entender, cara Melhor fogo pra zingir Pra fazer essa Rapper Eu preciso de que? Da... Da lâmina normal e do cabinho, né? E daí é um negócio pra unir, né? Ainda um pouco depois Toma aí meu pack logo Aliás, um pack todo O pack que não está aqui O pack que não está aqui Um abraço pra você, pack Que... Que... Que lembraço O fundo do coração Da crossbar Da crossbar Pô, velho Na moral O metal É no smelter Qualquer coisa metálica no smelter O que? Então eu não devia ter tirado no aingot Ataque de novo Ataque de novo Ruff, que merda Tá, beleza Fiz merda, galera No B legal Então... Nossa Não fizeram... Não fizeram a espadinha Vê, o formato da espada Faz isso Deixa eu ver Acho que aqui dá pra... Não, não é aqui não Aqui Não, aqui Não é aqui Que porra Que merda, velho E agora? Será que tem uns coppers sobrando aqui? Eu quero ver se dá Oi? Tem uns coppers sobrando na... Os povos da base Eu quero ver se dá Porra, cadê o molde da espada, velho? O molde de co... De cobre? Cobre não Esse pencast só que da espada Da... Sword Blade Deve ser esse aqui É, esse aqui é Sword Blade Ah, tá certo Beleza, agora... Tá certo Só falta alguém ter passado a mão O quê? Tinha... O... A cast da Blade Não tem? Não tem? Ah, acabei de achar aqui Beleza, então vou fazer o... A... A ponta da espada E também vou fazer o cabo Ou será que tem um material melhor pro cabo? Saiu... Saiu... Bom, vou fazer com... Com essa desgraça mesmo Vamos lá Saiu o cabo aí Beleza Então... A gente já poderia botar aqui Só que precisa da crossbar E a crossbar eu acho que vou fazer com outro material Que... Vamos ver aqui um material interessante Faz aquele blue slime que eu até falei É, eu podia fazer slime ball azul Que vai dar uma grande durabilidade pra espada Alguém tem aqui... Blue slime? Eu acho que eu tenho vei Tem que ir marcha Tem? Tem Deixa eu ver se tem como fazer Ué, que item que é esse que não... Não apareceu ali? Não apareceu no... No coisa O... Ah... Acho que slime crystal, né? Você tem que fazer slime mud Que é um gelatino slime com... Terra e areia Nossa, que estranho Eu sei Mas é útil Beleza, simbora Vou descer lá e vou fazer essa desgraça Então eu vou dar um cortezinho aqui rápido Voltamos E eu vou fazer essa desgraça aqui logo Faz assim... Aí bota um embaixo de um lado Um embaixo do outro Aperta C Tá de boa Tá no inventário E eu vou fazer mais um Que? Eu vou fazer as coisas de bronze Bronzeódia Tem mais um aqui, pronto Tem dois na mão E a gente vem aqui... Opa, já fez o pulverize aqui, ótimo Ah, tá, tá, beleza Por que tu não libera aqui essa energia, hein? Por que tu não libera essa energia aqui? Ah, já tá liberado, tá liberado Então a gente queima aqui rapidamente Então a gente queima aqui rapidamente Transforma em slime crystal azul Oh, oh yeah Oh yeah Então vamos subir Subir Pra fazer logo o elevator Essa desgraça Meu Deus, pra fazer mais que eu tô fazendo Oh velho, eu tô curioso pra saber como é que você faz esse elevator Deixa eu ver Enderper Elevator Ué, ele não é azul não? Você pinta ele Você linka ele, né? É, tem pinta, daí os dois tem a mesma cor e funciona Que massa Que massa Bem, bem legal Mas é bem OP também Cê não gasta, tô sendo tipo Não tem nenhuma Nenhum Valor pra Pra poder fazer isso Verdade, ele gastava XP Verdade, ele gastava XP Verdade, ele gastava XP, só que eu desliguei Ahhhh Então não é tão OP assim Eu achei sacanagem Eu gastava XP ali É Talvez Uma hora eu tava sem XP Eu não conseguia sair debaixo da base Ah, pera aí Sacanagem Bom, então finalmente Eu arrumei aqui todos os negócios suficientes E TANAN Rapier com Ataque básico de dois corações Tá, não ficou legal, velho Acho que eu não vou deixar assim Eu deixo Pode fazer upgrade se quiser Que? Pode fazer upgrade É, mas eu acho que eu vou fazer também o O tool ro... Rude... Rod de... Slime Meio que eu quero colar aquele completo do slime Só espada É isso que eu tô fazendo É Tô tontelando, eu cadê as armaduras? Tá, cadê a desgraça do... Do rod? Porra, não tem Eu não sei se funciona, deixa eu ver. Não, daí você usa o verdinho, o do... Não, funciona. Usei esse aqui, né? Acabei de colocar ele aqui. Beleza. Hã? LOL? Por que é estranho assim? O quê? Ah, pô, é porque o desenho dele é escroto. Tá, valeu. Então a gente bota aqui embaixo, esse aqui em cima, e pronto. Ficou a mesma quantidade de corações, só que ficou com mais durabilidade, eu acho. Deixa eu ver. Comparando aqui, ó. Aqui tá com essas durabilidades, e aqui tá com mais durabilidades. 769. Exatamente. Fizemos, tá aqui a nossa wrap aí. E Kevin, se tu quiser mais, ó. Toma aqui os alumite. Toma um desse aqui e pronto. Seja feliz. Mas fora isso, a gente tem os modificadores, que são os mais interessantes ainda. Que a gente deve viver... Não, não é esse aqui. É o outro mesmo. É aqui mesmo que tem os outros modificadores. Os modificadores pra você botar na arma. No caso, a gente pode botar essas coisas aqui. Diamante, esmeralda, etc. Cada um vai dar uma ação diferente. E eu não sei qual é o mais adequado desses aqui. Não sei mesmo. Flux. Flux. Smite. O que esse Smite faz? Ele dá mais coisa pro non dead. Beleza. Isso aqui não vai ser útil pra mim. Spiders não. Beheads mobs. Drop. Como assim? Beheads drops. Ah, tá pra dropar a cabeça dos mobs. Knockback. Não tem pra que knockback. Reinforced. Aqui pode fazer, por exemplo, Reinforced 3. Botando mais. Reinforced ainda. Ah, isso aqui é... Esse... Silk é só pra... Só pra... Coisinha. Necrotic. Isso aqui é mais pra você... Quando você for matar mob. Porque a cada vez que você atacar o bicho. Você vai... Ganhar coração. Eu acho. Pelo menos... É. É o que eu tô... Tô entendendo aqui, né? Esse aqui vai deixar o inimigo em fogo. É óbvio. Esse aqui vai aumentar o ataque. Então acho que é esse aqui que eu quero. Sharpness. E eu vou ver... Eu vou tentar combinar o Sharpness com o Firey. Se der certo, vai ficar muito bom. E eu também vou botar a Ball of Moss pra poder a arma recuperar a durabilidade sozinha. Então eu vou lá embaixo pegar esses materiais pra poder... Fazer uma arma super foda. Eu não coloquei a Emerald na minha, mas 4% da durabilidade. Você sabe se tem quartzo por aqui, Kevin? Tem um tanto aqui embaixo. Quanto que precisa? Alguém foi pro Nether? Tô aqui já. Vou sozinho. Beleza, peguei. Deixa eu ver se é assim. É assim mesmo. É assim mesmo. Eu só não sei se precisa de um só ou se pode estacar. Tu sabe se Sharpness pode estacar? Você pode colocar agora esses dois mesmo. Mas vai gastar mais modificador, né? Vai gastar material. Não, mas vai gastar mais modificador não, né? Sim. Putz, aí é sacanagem. Aí é sacanagem. Saca, saca, sacanagem. Cadê o buff? Nós que eu sei que tinha embaixo. É, eu também tô querendo essa porra. Carai, velho. Acho que... O Rapper que eu sei que ele comprou um direito. Você vai pra trás. Tinha esquecido esse detalhe. Tem um mouse aqui. Eu vou fazer uns dois pra gente. Tem o quê? Mouse. Mouse Stone. Beleza. Aqui um pra você? Pô, um só? Ah, mano. Tem mais aqui, tem mais, tem mais. Achei. Esse bolo aqui, ó. Peguei três. Tem mais três aí pra você. Tá, outra coisa que eu queria... Eu quero saber se tem... Você sabe se tem algum... Algum negócio aqui, blaze powder por aqui? Deixa eu ver aqui. Mobile drop. Aqui tem blaze powder. Pronto. Vamos pegar um tanto e vamos subir. De volta lá pra cima. Que agora acho que finalmente vai dar pra completar a nossa espada. Nossa espada que por sinal está bem linda, né? Rosa. Com azul. Ciano. Realmente combina, né? E a minha com verde. Combina muito comigo. A minha tem os dois estão de verde. Ok. Agora bota essa desgraça aqui. Acho que é aqui, né? Deve ser. Bota essa porra... Não, não é aqui. Aí. Moss. A gente pode botar o mozo. Também pode botar um desse e um desse. Não. Um desse, viado. Não, porra. É um desse. Aí. Ah, eu posso botar o tanto de quartzo que eu quiser? E um por vez. Tá, aí vai ser sharpness. Aí se eu botar mais... Quartzo. Ele aumenta o damage. Ah, véi. Que foda, mano. Então vou fazer um monte de... Fazer um monte de bloco de quartzo e usar. Não, o bloco tem limite. Aham. Tem hora que você só vai ter que colocar um ar, né? Se ele me drop. Porra, mas o limite é muito, muito alto. Caramba. Vai ficar muito foda antes disso. Aí fora isso também vou botar Ball of Moss. Aí vai ser o terceiro modificador. Que vai ser o Auto Repair. Vou botar... Ah, não. Não pode botar mais de um Moss. Eu só achava que podia. Antigamente eu acho que podia. E eu acho que também vou botar Blaze Powder. Pra dar uma... Um foguinho nele, né? Vai ficar preto. Ah, cara. Ele vai correr FPS. Porra, ele vai ficar preto, véi. Vai perder o negócio que era legal dele. Mas tudo bem. Essas nossas aqui tá dando... 100 mil. Quartzo. Tá dando 4 damage. Queria de 5, né? O quê? Ela tá dando... 4 damage normal. Queria de 5, né? Deixa eu ver agora como é que tá o meu. O meu tá com um ataque de 2 ainda. 2 corações. Cá estamos de volta, pessoal. E eu já fiz aqui a minha espada. Acabei. Então você pode ver aqui o resultado que... É esse aqui. 2.5 corações de vida. Durabilidade é essa. Eu não acabei os quartos. Nem o Blade. E tem Moss. Então ele vai se reparar sozinho. Então você pode ver que já tá... Com a durabilidade... É... Completa. E eu... Na minha eu coloquei o... Esmeralda. Mais 50% da durabilidade. E coloquei o Moss. Reparar. Colocar o quartzo. Pra aumentar o damage. Você botou esmeralda, véi? É 50% do damage. Ela devia ter botado, eu acho. Mas também que assim... Ela tá massa. A minha. Bom, então você pode ver que a dele... Tá com bem muito... Tá com muito mais durabilidade que a minha. Porém... A minha tá... Deve tá irritando mais. Se eu bater aqui no Kevin, ele vai pegar fogo. Não, não vai pegar fogo. Porque ele é... Do meu time. É, eu montei o scoreboard outro dia ali. Que o amigo meu me ensinou. Então daí eu tiro o All from the Fire. Depois do gênero. Tem aqui Molten Alumite. Dá pra quem quiser fazer mais aí. Mas tudo bem. A gente precisa de mais quartzo. Acho que é o mundo do Never. Hã? Tinha que pegar mais quartzo, não é? Não. É assim. Enfim, tem mais alguma coisa pra fazer? Ah, vamo lá pra fora brincar. Tá, vamo lá pra fora dar uma testada aqui nas nossas... Novas espadas. É mais fácil a gente... É... Com o Rapid de trás assim, ó. Porra, meu... Meu nariz agora ferrou. Tá, onde é que tem monstro por aqui? Qualquer coisa. Tem uns cavalos aqui. Tem uns cavalos aqui. Bora matar uns cavalos. Ah, caralho. Eu quero que eu passei do Luigi. Eu quero o hatch do Luigi. Eu quero o hatch do Luigi. Caralho. Merda de lag. Aí, matei. Acho que eu ganhei. Não sei. Tá, então vamo ver, ó. Caraca, véi. Hitou muito. Deixa eu ver. Nossa. Que isso, véi. Eu não sei se foi o lag, mas em um hit aqui o cavalo tava morto, véi. Acho que foi lag. O meu tá atirando o 5. Tu nem tá aqui pra mim de tão lag que tá. Tá, deixa eu ver. Tem esse cavalo aqui, não. Ahn... Esse aqui, véi. Um. Bom, tá bem legal mesmo essa espada. Acho que ficou... Tá irritando bem. Dá pra matar tranquilos a galera no PVP. Então, acho que é basicamente isso, né, Kevin? Depois a gente pega, então. Bom, então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do episódio. Não esqueça de avaliar o vídeo pra ajudar na divulgação. E essa porra aqui, agora eu tô preso. Desgraça. Puta que pariu. 3 Slayer. Isso aí. Não, véi. Vou morrer. Me ajuda! Vem pra cá, vem pra cá. Tô indo. Me ajuda, Kevin. Me ajuda, eu tô morrendo. Ah, vadia. Ao invés de tu tirar o slime, tá ligado? Slime não. Essa porra aí. Tá. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Não esqueça de avaliar o vídeo. Visitar o canal dos participantes. E é isso aí. A gente aguarda vocês na guerra. Ai, não. Eu vou cair nessa porra, não. A gente vai aguardar vocês na guerra. Torçam por a gente. Um abraço pra todo mundo e até o próximo vídeo. É, também. Mas é uma coisinha. Hã? Tem gente que ainda tá viajando. Então... Chuto eu. Sei lá. Essa semana aqui. Sembra dia 5, né? Então pode ser que... Então pode ser que... Sei lá. Ou seja a próxima semana, o mês da semana tenha... O M5. Ou... Entra depois. Aham. Dependendo da galera que for chegando. Então... Aham. Tem isso aí, pessoal. Falou. Tchau. Tchau.